No vídeo passado a gente começou um debate sobre o que seria um esquema de qualidade. Eu falei para vocês que intuitivamente a gente ia percebendo algumas coisas que a gente formalizou na hora que a gente falou de normalização em formas normais, tá certo? Nesse vídeo a gente vai pensar o seguinte, se eu sei quais são os problemas do meu esquema, como é que eu resolvo eles? Então essa questão de design e decomposição vai tratar exatamente esse aspecto, de como lidar com esses problemas que a gente encontra nos esquemas, ok? O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse, especialmente o anterior em que eu falo de formas normais. Bom, então a gente começou a falar sobre formas normais no vídeo passado, né? Então o que a gente vai chamar de bom design? O que é um esquema que a gente gostaria que tivesse um design bacana? Primeira coisa é que ele teria que ter tabelas que a gente chama de normalizadas, né? Então as tabelas normalizadas, elas atendem as formas normais, né? O modelo de entidade de relacionamento bem feito tipicamente gera um esquema não normalizado. Então esse pode ser um caminho natural que você vai seguir na hora que você constrói o seu esquema, tá certo? Então, para aqueles casos que você tem esquemas que não estão normalizados, a gente pode usar as técnicas de decomposição. E sempre vai ter um esquema, né? Sempre vai ter um processo de decomposição que torna um esquema normalizado, certo? Então, uma relação R não vai estar na BCNF, se uma relação R não está na BCNF, que é aquilo que a gente estudou no vídeo passado, né? No Boy's Code Normal Form, a gente vai então fazer docuposições até que ela alcance a BCNF. E isso é sempre possível, tá? Então como é que a gente vai fazer? Imagine que eu tenho uma certa dependência funcional, tá certo? X determina Y, certo? E que essa dependência funcional é uma das coisas que está me levando, né? A ter problemas no modelo, na forma normal, certo? Então eu tenho lá aquela dependência que vocês viram que o que gera basicamente problemas com formas normais são dependências que estão inadequadas ali dentro. Porque elas são transitivas, ou porque elas são parte da chave principal, ou assim por diante. Então como é que eu faria para remover essa dependência funcional? Eu teria que decompor em duas tabelas. E o que é essa decomposição? Como é que essa decomposição é feita? De uma forma simples, o que a gente vai fazer é o seguinte, e daqui a pouco a gente vai entender isso num exemplo, né? Dada uma relação R, né? E eu tenho uma dependência funcional que o X determina isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y dessa tabela onde ela está causando problema, né? E eu vou criar uma nova tabela em que está esse Y, mas também vai ter que ter o X, né? Por que vai ter que ter o X? Porque esse X é quem vai ligar essa tabela com a outra, como a gente vai ver, tá? Então eu acho que a forma de fazer isso, a melhor forma de entender é se você é fazendo um exemplo, tá certo? Então você imagina o seguinte, eu mostrei aqui que eu tenho uma dependência funcional em que P determina D, né? Então a placa determina o modelo e o modelo determina a marca. Eu mostrei essas duas dependências. Legal. Essa dependência a gente já tinha visto no vídeo anterior, certo? O que a gente quer fazer agora é remover, né? E qual é a dependência aqui entre as duas que está com problema? A segunda, né? A segunda dependência, ela é uma dependência que a gente chamou de transitiva, né? Você lembra? A placa determina o modelo, a placa determina o modelo determina a marca. Então eu quero tirar essa dependência, essa segunda dependência aqui, que é o modelo determina a marca, certo? Eu quero tirar ela. Então a técnica básica qual é? A técnica básica é que eu vou, como eu falei para vocês, tirar dessa tabela a marca, né? Que é o cara que está tendo problema da dependência transitiva, né? Então eu tirei a marca de lá, trouxe para uma tabela específica da marca, mas eu copiei nessa tabela o atributo que gera a dependência funcional, que é o modelo. Então eu tenho uma tabela que é modelo marca, né? Gol, Volkswagen, trá, trá, trá. Eu tenho modelo marca. E nessa tabela eu deixo só o modelo, certo? Então, e esse processo que eu acabei de fazer é o que naturalmente a gente chama de normalização. Eu quebrei em duas tabelas, tá certo? E eu tenho uma tabela só de modelos e marcas, né? E eu tenho uma segunda tabela, modelo. Então, aqui o que vai acontecer é que, pelo que vocês estão percebendo, né? O modelo aqui vai ser uma chave primária, né? E vai ser uma chave estrangeira, né? Desculpa, esse cara aqui vai ser uma chave estrangeira para essa tabela de modelos aqui, certo? Então, é isso. Aí você me diz, mas André, eu, quando projetasse as tabelas, eu já teria pensado dessa maneira. Provavelmente essa é a forma natural. Se você modelar bem a entidade de relacionamento, fizer o mapeamento correto para o modelo relacional, provavelmente essa tabela já sairia de cara. É por isso que a gente fala que uma boa modelagem já geraria isso, né? Mas é muito importante que a gente especifique isso para que você ganhe consciência da importância disso. Porque, mesmo com toda essa discussão que a gente tem, tem muitos modelos que saem ruins, né? E é importante a gente ter consciência, tá? Bom, então, o que aconteceu aqui? A gente tinha P determinava marca e modelo, modelo determinava, desculpa, P determina modelo e ano e modelo determina marca, né? Então, a gente dividiu em duas tabelas, que era placa, modelo e ano e modelo e marca, né? Então, a gente pode ter problemas quando a gente decompõe, tá certo? O decompor não é a solução de todos os males, certo? Parece que a gente vai resolver tudo decompondo, mas nem sempre. Mas que problemas a gente pode ter, André? Um dos problemas que a gente vai discutir lá na frente é que, quanto mais eu decomponho, mais caras ficam as queries. Porque, toda vez que eu decomponho, na hora de fazer a consulta, eu vou ter que reconectar as tabelas. Eu vou ter que fazer o famoso join. E o join custa caro. Então, tem modelos que, por uma questão de desempenho, eles fazem um processo chamado desnormalização. O que é uma desnormalização? Eles, propositalmente, não normalizam a tabela. Eles pagam o preço da redundância para ganhar desempenho. Mas isso são casos muito especiais, que a gente precisa saber muito bem o que a gente está fazendo. A gente vai ter uma discussão sobre isso lá na frente, tá certo? Uma outra coisa é o cara que fez uma decomposição errada. Eu posso ter problemas na decomposição. E porque eu fiz errada, na hora de fazer o join e reconstruir a tabela, eu não vou conseguir. Certo? E o terceiro problema é que eu precisaria juntar tabelas para verificar algumas dependências. Então, vamos ver aqui os casos. Esse... Vamos pensar numa decomposição feita de forma errada. Tá certo? Vamos imaginar que eu achasse que existe uma dependência entre modelo e marca, mas eu criei uma situação diferente aqui, em que isso não é verdade. Tá certo? Então, por exemplo... Vamos lá. Opa, peraí. Por que que essa situação não é sempre verdade? Eu criei uma situação aqui... Ah, peraí. Na verdade, eu ainda não fiz a situação com problema. Essa é a situação ok. Tá certo? Existe a dependência funcional entre modelo e marca. Eu decomponho isso em duas. Certo? Isso é normal, como eu já tinha mostrado. Qual é a expectativa? A expectativa, quando eu for fazer uma consulta nessa tabela, eu vou fazer um join. Concorda? E esse join, ele vai recompor a minha tabela original. Eu vou fazer um join da tabela. Então, o que eu estou imaginando é o seguinte. Imagina que eu, então, tenho essa tabela, que é só o recorte com o modelo. Eu não tenho mais a marca. Não é isso? E eu tenho outro recorte, que é só o ano. Então, na verdade, o que eu fiz foi, para decompor, eu fiz duas projeções. Como eu tinha mostrado. Uma projeção é placa, modelo e ano. E a outra projeção é modelo e marca. Tá certo? Bom, se eu fizer um join dessas duas tabelas, das minhas duas projeções, ou das duas que eu fiz, eu consigo reconstruir a minha tabela original. Então, eu estou apresentando aqui um join e eu vou ter a minha tabela de volta, na verdade. Essa é a ideia. É aquela história de que, na verdade, o modelo acabou sendo uma chave estrangeira para outra tabela e eu consigo reconstruir a tabela original. Agora, aqui é que está o exemplo em que eu tenho um problema, na verdade. Imagina que eu achava que existia uma dependência funcional, mas não existe. Por quê? Imagina que perua pode ser Volkswagen ou perua pode ser Chevrolet. Tá certo? Por que não existe uma dependência funcional aqui? Se a gente retomar o conceito de dependência funcional, a coluna modelo teria que determinar a coluna marca. Mas, nesse caso, ela não está determinando, porque em algumas vezes a perua vai ser Volkswagen, algumas vezes a perua vai ser Chevrolet. Então, a coluna modelo não está determinando a coluna marca. A dependência funcional não existe. Mas vamos imaginar que a pessoa que estava fazendo a decomposição não percebeu isso. O que ela vai fazer? Ela vai construir duas tabelas. Tá certo? Só que na tabela de modelo marca, perua vai estar associada a Volkswagen e perua vai estar associada a Chevrolet. Eu tenho duas associações de perua aqui. O que vai acontecer quando eu tentar fazer aquele join que eu mostrei para vocês? Tá certo? Ele vai duplicar. Perua vai ser, em cada caso, associada a Volkswagen e Chevrolet. Volkswagen e Chevrolet. Volkswagen e Chevrolet. Então, na verdade, eu vou criar duplas que não existiam, porque ele está sempre fazendo join com os dois. Então, para cada carro da placa 4598, que é esse aqui, ele é perua. Ele vai ter duas marcas, vai ficar um negócio estranho. Então, essas duplas a mais que são geradas por um join incorreto é o que a gente chama de duplas espúrias. E é isso que acontece quando você faz uma decomposição mal feita. A história de decomposição preservando a dependência é um problema mais complexo, que é o seguinte. Muitas vezes, tá certo? Eu tenho na minha tabela uma coluna que depende de outras colunas. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma coluna de identificação aqui, que depende tanto da coluna marca, quanto da coluna... Ele pertence marca, modelo e o número da fabricação do carro. Na hora que eu decomponho, tá certo? Essa coluna vai continuar dependendo de marca, só que a marca está em outra tabela, tá? Então, na verdade, eu tenho uma dependência funcional desse cara de uma coluna que foi parar em uma outra tabela. E isso não é uma coisa boa, né? Quando eu faço esse tipo de decomposição, tá? Agora, eu queria pegar essas lições que a gente praticou aqui, falando no modelo de tabelas, e eu queria me perguntar, será que a gente pode pegar essas mesmas lições e aplicar no modelo hierárquico, né? Pra entender a resposta dessa pergunta, eu teria que me perguntar o seguinte. O que foi que eu fiz lá, basicamente, né? Eu decompos, não é isso? Quando eu percebi que dentro de uma tabela existia uma coisa que dependia de outra, eu decompos em duas tabelas. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu fiz esse split. A gente vai ver que no modelo hierárquico, a gente pode ter o mesmo tipo de problema. Então, pra vocês entenderem, deixa eu só voltar nesse modelo do táxi, né? Então, eu percebi, na verdade, que dentro de uma mesma tabela, né? O gol determinava a marca, né? O modelo determinava a marca. Então, na verdade, eu tinha que ficar fazendo redundância, porque toda vez que eu tivesse gol, eu ia ter aquela marca, então eu ia ter uma dependência funcional e a minha solução foi separar. Tá certo? Legal. Agora, eu vou trazer o mesmo problema, na verdade, agora, no modelo hierárquico. E eu já tinha mostrado isso, né? Imagina que eu tenho autor e livro no modelo hierárquico. E aí, dentro de autor, eu resolvi colocar subordinado. No autor, eu resolvi colocar o livro. Tá? O que acontece aqui? Acontece que, se mais de um autor escreve o livro, eu teria que repetir o livro. Não é isso? Eu, então, teria uma certa redundância. Na mente de vocês, se vocês quiserem, vocês podem imaginar que uma coisa semelhante, se vocês pensassem esse cara como uma tabela... Deixa eu tentar trazer isso aqui, né? Esse problema aqui, pra cá, né? Se vocês pensassem esse camarada como uma tabela... A gente poderia pensar o seguinte, você vai ver que é o mesmo problema. É o mesmo problema de dependência funcional, redundância, etc. Imagina que eu tivesse uma tabela em que eu, nessa tabela, tivesse autor, né? Uma tabela assim, ó... E eu tivesse o livro que esse autor escreveu, né? Então, se eu fizesse a tabela desse jeito, eu ia ter um problema semelhante a esse. Por quê? Porque eu ia ter um registro em que eu ia colocar o Asdrubal, né? E ia colocar essa vida íntima, vida sentimental dos dinossauros. E eu ia ter outro registro onde eu ia colocar Doriana. E eu também ia ter essa vida sentimental dos dinossauros. Tá vendo? Então, na verdade, o que ia acabar acontecendo é que eu ia ter uma redundância ali, né? É porque aqui eu só coloquei uma coluna do livro. Mas vamos imaginar que o livro tivesse vários dados, né? O ano que ele foi feito. Podia ter um ISBN. Então, todos os dados do livro eu ia repetir para cada autor. Então, você pode imaginar que essa tabela, que ia repetir vários dados redundantes desse livro, ela refletiria o que eu estou vendo nessa hierarquia, né? Que toda vez eu ia ter que repetir todo o bloco de informações do livro para cada autor. Eu ia ter uma redundância. O que seria uma normalização? Seria eu fazer o split, né? Li autor e livro. Eu separar essas duas tabelas e fazer uma chave estrangeira, chave primária. Aqui tem uma coisa semelhante. Eu ia ter que criar hierarquias separadas, né? Então, eu tenho uma hierarquia que é a hierarquia dos autores, certo? Então, aqui eu iria relacionar autores. Por exemplo, aqui eu peguei só um exemplo, né? Alcebiades é um autor, né? E uma outra hierarquia dos livros. E eu iria usar uma técnica semelhante à chave estrangeira das tabelas, que é uma referência em que o autor faz uma referência para o livro que ele escreveu, né? Então, o livro vai ter lá uma identificação e esse autor faz uma referência. Que se fosse tabela, a gente imagina que seriam duas tabelas. Uma tabela de autores e uma tabela de livros. E eu teria uma chave estrangeira, né? Para livro. Ou, como ia ser uma relação de N para N, eu ia ter uma tabela intermediária que ligava autores e livros. Chave estrangeira para os dois. Tá certo? Aí, esse modelo em que eu deixei de ter o livro dentro do autor, eu ia poder ter mais de um autor apontando para esse livro. Eu não sei se você conseguiu fazer o paralelo, mas o que eu fiz aqui foi uma espécie de normalização, né? Porque eu fiz esse split num outro modelo que é o modelo hierárquico. Eu fiz a decomposição, né? Só que aqui ao invés de falar de tabelas, a gente fala em hierarquias ou em árvores. Mas eu fiz uma decomposição para lidar com esse mesmo problema. Tá certo? Então, eu mostrei só de uma forma intuitiva para você entender que as lições que você viu aqui, ela também se aplica a outros modelos lógicos. Então, essas são as referências. Aqui os meus agradecimentos. E essa é a página, se você quiser mais informações. Obrigado. 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 Obrigado.